Me conheceu assim E mesmo sabendo que o meu trabalho é madrugada Você disse que ia aceitar E agora olhar pra mim Cheia de ciúme, dá pra ver que você tá com rafa Não precisa falar nada Se saiu de casa pro trabalho, trabalho pra casa As contas tão em dia e o amor também Você tá procurando coisa onde não tem Não sei mais o que eu faço pra poder te convencer Abre meu WhatsApp e Instagram pra você ver Não tem nada de mais Olha o que você faz Para com essa de desconfiar Fica mexendo no meu celular Tenta entender o porquê se eu nunca dei motivo Tô te dizendo não tem nada a ver Esse ciúme, se eu nem tem porquê E o que tá tudo bem, você tá pondo em risco Se saiu de casa pro trabalho, trabalho pra casa As contas tão em dia e o amor também Você tá procurando coisa onde não tem Não sei mais o que eu faço pra poder te convencer Abre meu WhatsApp e Instagram pra você ver Não tem nada de mais Olha o que você faz Olha o que você faz Olha como é esse de desconfiar Fica mexendo no meu celular Tenta entender o porquê se eu nunca dei motivo Tô te dizendo não tem nada a ver Esse ciúme, se eu nem tem porquê E o que tá tudo bem, você tá pondo em risco Fica mexendo no meu celular Tenta entender o porquê, se eu nunca dei motivo Para com isso Não tem nada a ver E o que tá tudo bem, você tá pondo em risco Você tá pondo em risco Me careca E o que tá tudo bem, você tá pondo em risco Obrigado.